Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Non Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, um geyser de enxofre lindo e maravilhoso, fazendo o trabalho dele aí, só que eles já estão construindo aqui o fio para levar a eletricidade até aquela bomba lá, isolando isso aqui e bombeando isso aqui para base, já era, só alegria, mas nós temos um probleminha aqui que eu preciso levar uma lagalarta para cá, criatura lagalarta e pode ser a lagalartinha também, mas sub 10 aqui, tem alguma sobrando aqui embaixo? Pior que não tem, vou ter que pegar uma dessas aqui, ó, qual a idade delas? 146 e essa outra? 136, vou ter que levar, vou ter que levar, cadê os ovos? Putz, será que... Será que eu fiz isso? Nossa, eu tenho zero ovo de lagalarta, galera, vou ter que aplicar aqui o velho golpe, deixa eu... Putz, mano, que vacilo, pera aí, subi 10 aqui também, esse aqui é selvagem? Não, não é, vou laçar, vou ter que fazer com lagalarta normal mesmo e depois a gente se vira, né? Laça essa aqui, laça, não, para atacar não, Zé, cancela o atacar, oxe, e laça essa aqui também, e aí a gente vai repondo aqui com os ovos e laça essa aqui também, vou levar tudo embora, uma por ciclo vai sair, ó, já trouxe uma para cá, ela já vai, porque senão não vai acontecer aqui, né, o trabalho dela aqui, ela não vai fazer, ela não vai quebrar os galhos ali da... E aqui eu vou passar por um processo de aquecimento, né, por causa do enxofre, ele está chegando aqui a 86 graus, só que aqui, ó, é o meu resfriamento, como é que está vindo essa água aqui, 26 graus, tá, a temperatura está boa, ó, já saiu um aqui, laça, certo? Ela tem 6.397 calorias, então ela dura um tempinho aí até morrer, já vai sair mais uma aqui logo mais, já vou trazer duas para cá e essas daqui já vão morrer também, ó, tem que tomar cuidado, ter que repor aqui, inclusive, assim que sair essa daqui eu já coloco um ponto de soltura, apesar que aqui, ó, eu não sei por que que elas não estão pulando aqui para se esfregar nesse da ponta, acho que é porque não tem espaço, porque elas pulam de um bloco para o outro, ó lá, ó, pulou, mas ela não consegue esfregar, acho que é porque não tem espaço, então vou tirar essa aqui e essa aqui, 93%, não, espera mais um pouquinho, essa aqui já pode tirar, essa 57 pode tirar, porque essas aqui vão morrer de velha e acho que elas já colocaram o ovo, quer dizer, acho não, já colocaram e eu, infelizmente, matei a fogada aqui, ó, porque trouxe o ovo para cá, era para ter tirado o ovo de dosouro e o ovo de lagalarta, daqui eu não tirei, ó, ah, Marcelo, Marcelão, aí cegaroteou, tem que esperar isso aqui carregar, 46% e aí vai sair mais uma lagalarta, ó, já tem duas aqui, então aqui eu já posso tirar sub-10, esquece-se, na verdade pode tirar tudo aqui, não é para trazer mais nada para cá, ó, já está esfregando, e aqui eu vou ter problema, né, liga de volta aqui, ó, para acelerar o processo de dos dosouro, porque não demora muito, inclusive já era para estar ligado isso aqui faz tempo, né, agora que eu me toquei, por isso que não estava saindo tanta lagalarta assim, esqueci de ligar a incubadora da lagalarta, acabou botando o ovo aqui, ó, se zerou ela, 3%, selvageria zero, tá, já é dócil, já é isso aí, ficou aqui esse tranqueira, pode laçar, e esse aqui também pode laçar e leva para lá, cadê o filhote que estava aqui? É ele, né, só que ele cresceu, é, 5 anos de idade, cresceu, estou entregando o enxofre aqui, mas o enxofre está quentão, quase terminando, quase terminando, só estou com uma dúvida aqui, na retirada, que talvez eu precise de um buffer aqui, mano, ele fica 217 segundos, espelindo 10 quilos, dá mais de 2 toneladas, né, e aí, eu consigo tirar 1 quilo por segundo só daqui com essa válvula, eu acho que eu preciso de um buffer, um bufferzinho de 2 toneladas aqui dentro, o pior que agora é para colocar essa tranqueira aqui, fazer aqui, e tem que ser de aço, ainda falta 100 quilos ainda de aço para fazer, não vai dar, vai, a bomba não vai conseguir puxar, tá, vamos mudar isso aqui então, desmonta aqui, vou subir, vou colocar isso aqui para 3 de altura, dessa forma, quebra aqui, dessa forma, aí eu coloco, é, eu poderia colocar aqui, mas como eu preciso do, já fecha aqui logo, quebra aqui, e abre aqui, tem que botar o buffer aqui, olha que legal, acho que já chegou a água aqui, só que eu acho que esfriou demais, eu deixei esfriar demais a área do Alpace, agora não está dando conta aqui a água, a água aqui deve estar 72 graus, vamos tentar aquecer aqui, trocando um cano, deixa eu pôr um cano radiador aqui, nesse meio, vamos ver se ele espalha essa temperatura aqui, ai, ai, esfriou demais, acho que foi dormente agora, não, ainda está ocioso ainda, vai passar mais uma vez aqui a água, chega de água aqui, pode passar direto, vou dar um clears aqui, na verdade não precisa dar o clears aqui, podia dar o clears aqui, aí assim ele continua seguindo o caminho dele, não precisa ficar passando mais aqui a água, será que o João ficou preso? Olha aí João, eu acho que ele não cava isso aqui, mas o João cava, não, também não, ninguém cava isso aqui, vou ter que dar uma subida isso aqui, só por causa desse maldito, vai meu filho, aí aqui vai ficar assim, ainda bem que tem oxigênio ali dentro, pronto, pode ir embora, olha o Ed chegando para mostrar como é que faz o serviço, pode cava sim, e aí aqui vai um reservatório, tem que ser de aço, não tem jeito, não pode ser de amálguma de ouro, e vai aqui, olha ficou certinho o cano de saída, olha o Thiago mesmo para vir resolver a parada, aí aqui já está o reservatório de aço, eu acho que só não vou ter material para fazer, a válvula, olha o que eu tenho, certinho, aí a válvula vai ficar aqui, de aço, certo, agora eu garanto, aí mais, para eu dar logo uma limpeza aqui dentro, isso aqui vai cair mais um pouquinho de tranqueira, mas quanto antes eu limpar melhor, e aqui eles vão se prender, se eu colocar esse bloco, isso pronto, se ficar mais seguro, talvez quebre, eu não deveria usar a diabática aqui dentro, realmente eu não devo usar a diabática aqui dentro, a não ser que eles terminem o reservatório antes, isso aqui não existe, eu preciso trocar esse cano, não pode ser a diabática não, pode ser até de obsidiana, que é até melhor, aqui, ali na saída não tem problema, é só aqui, senão vai quebrar o cano, quebrar dentro do cano, deixa eu até dar o clears aqui, para essa bomba não puxar ainda, para ficar desligada, deixa terminar tudo, limpar aqui dentro, aí eu libero, aí o bichão é bruto, ele não para não, já estou com 6 toneladas de chofre já, então eu queria ter encontrado ele mais cedo, se eu tivesse encontrado ele mais cedo, teria tido bem menos problemas, o que está no alerta amarelo aqui, ah, é o ponto de soltura, tinha esquecido, pronto, então, essas duas aqui, para onde eu mando elas, essa é selvagem, mas vai morrer, já está em 140, praticamente todos os pés de, de hangarvore crescendo, laga fruta também, ok, está vendo, se puxa esse enxofre aqui, ia dar ruim já, já logo de cara, trocar esse cano aqui, esperar terminar esse reservatório, deixa ele dar uma esquentada, já está em 112 graus, ele tem que ficar com a temperatura ambiente aqui, e aí a gente dá continuidade, senão vai dar ruimzaço isso aqui, aí já quebra, aí vai dar mó trabalho para entrar de novo, putz, nem me fala, ó, perfeito, já começaram a construção, agora isso aqui, eu passo para um quilo, né, e ele já vai perdendo temperatura no caminho, até chegar lá, né, eu poderia até aproveitar essa água aqui embaixo, para dar uma dropada na temperatura dele, o que não seria uma má ideia, tá, ó, aqui atrás tem água 23 graus, tem uma água boa aqui atrás, ó, na verdade eu acho que eu vou usar essa água para os pacus, né, como é que estão os pacus lá em cima, eu já vou acessar já, eles estão subindo por aqui também, mas aqui, é que aqui tem outro reservatório de água, então dá para usar aquela água lá assim, agora que eu lembrei que eu tenho o outro ali, que aí a gente passa por essa água aqui, então eu vou misturar essas duas águas, deixa eu só fazer uns bloquinhos aqui, 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 aqui e aqui, e aí eu consigo fazer isso aqui, ó, assim, e assim, essa areia aqui vai me lascar, né, mas eu acho que ele consegue, ó, tudo pronto, vamos esperar ele entrar em erupção de novo, e vamos ver como é que vai se comportar a temperatura aqui, eu preciso limpar aqui antes, né, para ter muita coisa aqui, no chão, que já está fria demais, então eu vou esperar mais essa erupção dele, quando ele acabar, eu faço uma limpeza rápida aqui dentro, deixa eu até construir aqui, um dispensador, que aí eu faço essa limpeza aqui dentro rapidão, olha lá, tudo tem que aquecer, inclusive aqui o reservatório de líquido, já está 129, 130, perfeito, é assim que eu gosto, e rapaz, olha, entrou um vagabundo aqui, um doçoro, como é que ele veio parar nesse, nesse, está morrendo de fome, né, porque não tinha nada para ele comer aqui, ó, falei morrendo de fome, a lagalarta, ela está faminta, mas olha o tempo que demora para ela perder as calorias, então ela dura bastante tempo, enquanto ela está de estômago cheio, eu estava notando uma coisa aqui no resfriamento, eu percebi uma coisa aqui, os pacotes que estão constantes, eu acho que quando intercalou, eu acho que eu acabei desligando o sistema sem querer, olha lá, porque ele desativa, e aí está passando água de novo, ah, Marcelo, eu preciso reestabelecer essa água poluída aqui, aos poucos eu estou reestabelecendo, mas está faltando muito ainda, cadê minha, meu retorno de água poluída daqui, pior que eu acho que está, eita, está dormente essa, e a de lá de baixo também, falta 52 ciclos para essa voltar, e esse aqui falta, 5 ciclos, mas o negócio aqui é mais água poluída mesmo, ah, eles estão conseguindo se virar aqui, aqui eu passo o caneco do Mauro, pimba, aí, e eles vão fazendo aos poucos, tem uma bucura que está errada aqui, não fechou ainda o bônus, olha o que o Ed está aprontando aqui, olha o tamanho do buraco que ele vai abrir aqui, o bicho é bravo, quanto falta para isso aqui? Falta 3 minutos, tá, vou fazer aqui o negócio, coletar somente tudo, e vamos mandar os duplicantes vir aqui, limpar isso aqui rapidão, e subir 10 nesse aqui também, tem que passar 4 duplicantes, para cá, que são os 4 trajes, aí eu proíbo eles de voltarem, eles não entram na base, 3 está bom, 3 está bom, proíbo de voltar, aí eles são obrigados a ficar aqui, jogando tudo aqui, aí, rapidinho eles limpam, isso, e veio mais um, para ajudar, vai jogando tudo, vai jogando tudo, quanto falta, ó, já faltou aqui, terminou, terminou, agora eu fecho esses dois blocos aqui, sub 10, peraí, tem que fechar esse aqui primeiro, isso garoto, aí pronto, pode desconstruir isso aqui, certo, e pode voltar para a base, isso aqui nem precisa, pode voltar para a base, já está liberado, aí, olha, foi na hora, isso aqui vai aquecer, né, tudo aqui dentro, agora vai estabilizar a temperatura aqui dentro, mas como já está alto o suficiente, para que ele não fique, é, não retorne ao seu estado, não entre, no seu estado de solidificação, né, aí eu posso ligar aqui de volta já as coisas, então eu vou plugar, esse aqui aqui, e vou plugar, esse aqui aqui, e aí inicia-se o processo, certo, e aí ele vai liberar aqui para mim, de 1 em 1 kg, por que que não está liberando? oh oh, ando bloqueado? faltou ainda? aqui, eles não alcançam aqui, Marcelo, se eu abrir aqui, putz, pior que é bem onde vai cair, eu sou um gênio, eu sou um gênio, eu sou um gênio, tá, vai ter que abrir aqui, mano, não tem o que fazer, monta aqui também, e faz uma escada, o mestre do jogo, digno de ser seguido, por seus pares, por isso que não está indo embora, o material lá, ficou o risco aqui, de quebrar aqui, né, tem 10 kg de enxofre aqui dentro, que vai quebrar uma vez, pelo menos, pode parar aqui, ganhar acesso a todo esse material, aqui embaixo, agora fazendo assim, e aí agora a gente está livre, para derrubar esse bioma, de petróleo inteiro, foi, olha aí, esse primeiro vai quebrar, ele já está a 127, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, está vendo, ele está trocando temperatura, ele vai quebrar em algum lugar, por aqui, mas esses de trás, não quebra, está vendo, já está a 110, caramba, ele não quebrou, por que eu fiz essa volta aqui, por que eu não puxei aqui direto, não acredito, que ele vai conseguir chegar lá, já está a 122, e ainda não quebrou, agora aqui, o negócio vai ficar bruto, e eu não tenho como repor, essas bolhas aqui, estão vindo quente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, na temperatura máxima, para deixar ele ficar passando aqui, vai resfriar todas as bolhas que passarem, que senão vai dar ruim, aí pronto, o bicho está comendo enxofre, ali no chão, pior que ele come enxofre, e faz lama, não é? e eles, putz, eu perco o maior, talagão de, eu não posso permitir, que ele entre aqui não, vai dar ruim isso aqui, a minha ideia, era liberar essa água aqui, então vamos acelerar, esse processo aqui logo, vem Ed trabalhar, ele consegue chegar aqui, consegue, e aqui, para dar uma resfriada, nisso aqui, vou descer uma escada aqui, pode até escavar aqui, não tem problema não, e aí vou descer, o cano, aqui, até aqui né, até aqui na verdade, e sobe de volta, e aí aqui eu troco, para, cano radiador, e aí a gente aproveita, essa temperaturazinha aí, e acelera o processo, essa área aqui inteira, pode largar o braço aí, quem tiver que vir, venha, ele ainda tem 60 ciclos de atividade, olha aí, eu liguei a incubadora, olha aí o que acontece agora, e eu tenho que proibir, essa lagalarta aqui, que ela está comendo, todo o meu enxofre, essa mardita, deixa eu arrancar, essa planta aqui, e fazer uma porta aqui, para ela não passar, e tem que trazer, uma lagalarta aqui, para cima também, rápido, será que está quebrando, o cano aqui não né, está saindo a 7 graus, é porque está voltando quente, 35 graus, das turbinas né, é, das turbinas, beleza, olha eu posso ir pegando, essas mucuras, que eu estou encontrando no caminho, que elas vão repolar meu, deixa eu até já passar aqui, a ferramenta aqui, olha tem mais uma ali, e aí se tiver mais, eu já vou puxando já, que nesses biomas aqui, sempre tem mucura, na verdade tinha duas, tem mais alguma aqui, não, essas daqui, é só se abrir mesmo, aí é que eu aproveito, essa água, para dar essa dropada, na temperatura, porque a laga fruta, vai até 50 graus né, os viveiros de mucura, sendo reposto, essa mucura, não sei como ela veio, parar aqui dentro, tem que laçar ela, para ser reposicionada, e aqui é só copiar, e colar né, tem que continuar descendo aqui, de 4 em 4, vai descendo, e aí depois eu vou refazendo, vou fazer até aqui, mais ou menos de viveiro, e essa parte de baixo aqui, eu deixo para os pacus, beleza, aí aqui agora, eu passo o clears, certo, vamos ver a temperatura, agora aqui, ele está entrando a 87, e saindo a 57, é quase o que eu preciso, mas quando essa água aqui, bater junto com essa, aí vai ficar legal, posso até abrir um pouco mais, esse reservatório, espera aí, que tem temperatura aqui, que não pode, isso aqui está perigoso, abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui, e abre, aqui, pode, era para você continuar, escavando para frente, daí eles vão construir, esses blocos aqui, primeiro né, e aí eu dou continuidade, depois construir esses blocos, eu abro o restante aqui, para eles fazerem esses blocos, e toda essa água, vem para cá, e cada vez mais, vai chegar mais água aqui, que está vindo lá de cima, e eu ainda tenho que misturar, com essa outra água aqui, mas ela é depois, primeiro eu preciso tirar, esse petróleo todo do caminho, esse pós de bombeiro, sobe, até aqui, e aqui a gente continua, diretão, porque eu tenho que chegar, nesse cara aqui, ele é o alvo, isso aqui tudo, eu tenho que desconstruir, bom, a comida estabilizou mesmo, está tranquilo, o enxofre está saindo, perfeitamente, na temperatura, que eu preciso, olha isso, como é que pode né, 50 graus, está perfeito, caramba, eu estou esquecendo, de trazer a lagalarta, para cá, ela já está lá, prontinha para ver, tem duas na verdade, está perdendo, calorias ali, à toa, a outra, não tem mais calorias, não, não estou a mesma coisa, as duas, ok, voltou, deixa eu abrir, essa porta, resolveu o problema, aqui da temperatura, putz, acho que ele acabou, de voltar né, é, parece que resolveu, temperatura corporal, está quase, está no limite, no limite, e aqui falta a barrela, precisa escavar a barrela, né, eu não escavei muita não, tem aqui ainda, mais um pouco, aqui tem mais, barrela, tranquilo que agora, é, 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 reposição né, barrela, você consegue fabricar, barrela agora, no jogo, antes não rolava, ó, já abriu aqui, agora eu faço, só, esse finalzinho aqui, e aí eles vêm aqui, depois levantam, essas bolinhas d'água aqui, e já era, a gente junta essas águas, não tem problema ela esquentar, é até bom, ela está nessa temperatura aí, que ela vai me ajudar, aqui desse lado, coisa linda, e essa água, que está ali lá de cima, também está me ajudando, mucuras, acredito que já está, quase tudo reposto, e já tem, já estão abrindo aqui, mais um, mais uma descida, deixa eu copiar, aqui ó, essa área aqui, e cola aqui, assim, se faltar material, passa o caneco do Mauro, e a gente vai dando continuidade, como aqui quase tudo foi feito de, de chumbo, então não vai ter muito problema, vou precisar passar o resfriamento, aqui para baixo também, né, mas, no geral, resolvido o problema das calorias, agora tem 61 mil calorias de rango, né, só porque, é, está vendo, voltou tudo de uma vez, voltou o enxofre, voltou tudo de uma vez, mas só para lascar o peão mesmo, e aqui ó, já está acumulando, está acumulando, eu vou ter que expandir mais isso aqui, já sei que só um reservatório ia dar, mas pelo visto não vai rolar não, ó, para vocês terem ideia, como é que fica a temperatura do enxofre, na hora que ele chega aqui, cai dentro da água, 34 graus, 34.8, né, aí vai subindo de 1 em 1 quilo, né, 1 quilo dentro do cano, não quebra, né, então está, muito, tranquilo, tem ainda um alerta amarelo desse aqui, que já pode remover, certo, várias lagafrutas aí esperando para ser colhida, e aqui a seca também, né, porque esse filho da mãe não está querendo trabalhar não, não vai rolar, eu preciso de mais, não vai rolar, deixa eu até abrir aqui já, eu tenho mais aço, dá para fazer mais 2, aqui com mais 2 fica legal, ele ainda tem, eu devia ter pressurizado, né, deveria não, eu vou pressurizar, só que seria legal eu já fazer por esse lado aqui, é, eu vou ter que pressurizar isso aqui, mano, não vai dar, vai dar ruim, eu posso manter isso aqui e usar só esse lado, só que aí eu teria que entrar aqui no vácuo, já abri tudo, zerrou ela, não posso perder nada de enxofre, isso aqui, porta aqui, uma porta aqui, uma aqui, uma em pé aqui, aqui já é absalito, mas de qualquer forma é melhor trocar, né, depois qualquer coisa precisa passar alguma coisa por aqui, aí dá ruim, aí eu já isolo por fora, assim, aqui, isolo aqui, aqui vai outra porta, né, é, e isolo aqui, tira aqui para o duplicante conseguir chegar aqui e construir, vou ter que pressurizar, não vai ter jeito, aí, conforme o plano, a água veio toda para cá, encostou nessa outra água, a temperatura meio que igualou, né, e agora isso aqui é um grande reservatório de resfriamento, de enxofre, por muitos e muitos ciclos, até mesmo porque essa água está descendo por aqui, ela está trocando a temperatura com esse bioma, e aí está chegando aqui mais ou menos a 76 graus, isso aqui demora muito para ter alteração, muito, muito, e aqui o Ed pode continuar o seu trabalho de removedor de areia oficial, aí, se ele pega areia por baixo, tranquilão, deixa com o Ed que o Ed resolve, aqui também é Ed, aqui, aqui, e aqui, certo, já vai derrubar muita areia nessa brincadeira, bom galera, é isso, vou ter que pressurizar esse cara aqui, no próximo episódio a gente já, já vai para isso, porque aqui vai dar ruim, quanto antes eu movimentar aqui esse negócio aqui, melhor vai ser, a gente se vê lá, valeu, falou, lá, e aí, olha é isso, Tchau, tchau.